Salve, salve, galera! Estamos chegando com o Radar, o programa de todas as tribos, diretamente na sua telinha, sintonizada na TV de todos os gaúchos. Sexta-feira, véspera de Dia Mundial do Rock, e você nos assistindo graças ao sinal digital da TVE e também a internet no nosso site tve.com.br, na aba TVE Ao Vivo. Você já sabe que dá para nos assistir de qualquer lugar do planeta. E no programa de hoje, você fica por dentro das principais notícias da semana no mundo do entretenimento, no quadro Antenado. Veja também uma matéria com o rapper Vinícius Brasil. E diretamente do Uruguai para os nossos estúdios, para mandar ver naquela música ao vivo, DSM. Vamos de som? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Uma sociedade que pode descobrirlos e os abandona. Uma sociedade que pode separá-los e os condena. Mas não se atreve a executar a pena e os deixa em isso. Em isso que não é a vida nem a morte. Por que você não sabe o que você não pode compartilhar? Porque este é o meu lugar e não sou o seu destaque. E se me encerram para não ver-me normal? E se você é o seu destaque? Por que você não sabe o que você não pode compartilhar? E eu estou aqui e não sou esposa que está assim. E as pastillas que me dan são as que acertam. O que é o que você não pode ser? De volta com o último Radar da Semana. Você que está conectado conosco pelo sinal digital da TVE. Ou pelo nosso site tve.com.br. Lá na aba TVE ao vivo. E antes da gente bater um papo com o pessoal da DSM. Dá uma olhada nessa conversa que a Pathy Salvadori teve. Com o rapper, poeta e produtor cultural Vinícius Brasil. Ele escreveu o livro Amante do Drama. O Poeta e a Inspiração, que dá sequência no tema de uma série de trabalhos que ele mantém na ativa. Roda aí então a matéria da Pathy. Como amante do drama, fantasiei meus caminhos. Colori minhas dores para mostrar que estava tranquila. Amante do drama, poeta e inspiração. Como é que você define, como é que você apresenta esse livro? Bom, esse livro aí é muito importante para mim. Na realidade é um trabalho, é um projeto que já está sendo trabalhado desde 2014. Desde o lançamento do disco Amante do Drama. Que foi trabalhado nessa forma musical. Depois ele se transformou em uma performance teatral. Onde a gente faz um musical que se chama Espetáculo Amante do Drama. Onde a gente agrega a nossa música, o teatro e a dança. E ele também virou um curta-metragem, um filmezinho que está no YouTube. Que a gente disponibilizou em três episódios, né? Que faz a premissa do disco, a introdução. A música Amante do Drama, que é o título do disco. E mais a Segue o Baile, onde dá uma ideia do que é o espetáculo. Foi num sonho que ela apareceu. Vestida de drama e poesia. Como é que é trabalhar em várias linguagens? Tu acha que amplia, dá visibilidade para o tema? Como é que é para ti? Claro, com certeza. Acho que a ideia principal é dar visibilidade à nossa arte, né? E depois, com isso, a gente poder estar alcançando novos universos, né? Porque a literatura é um universo paralelo, né? Mas ela se assemelha, ela está muito próxima da música também, né? Ainda mais da música rap, né? Nessa música que a gente faz, né? O livro está bem direcionado mesmo aos jovens, né? Ao ensino médio, o pessoal do EJA, o pessoal de instituições socioeducativas também, né? Então, é um trabalho que está dando bastante visibilidade ao trabalho, né? E com esse trabalho nas escolas, tu acredita que também quebra um pouco aquele currículo básico da escola, sabe? A escola fica por dentro de mais realidades? Claro, com certeza, né? O livro já está sendo trabalhado, né? Já está ativo, né? A gente está ativamente dentro das escolas já fazendo alguns trabalhos onde a gente faz bate-papo literário, eu falo um pouco de vivências, né? Na parte do hip-hop, do movimento. E também, né? Para poder democratizar o acesso aos livros, que é o foco principal do livro também, né? A gente poder falar essa linguagem mais próxima deles, né? Para eles terem referência, né? Referências boas, né? E para a escola também é um atrativo, né? A cultura e a educação, ela tem que andar lado a lado. Abri a pé meus caminhos, sei onde quero chegar Meu velho sempre me disse, falta uma pra estourar Atrás do sonho eu fui, isso não dá pra negar Se fiz certo ou errado, não deu pra controlar Que lugar tu acha que expressões como a cultura hip-hop está ganhando, assim, local, no estado, país, mundo? Assim, como é que a gente pode enxergar? Bom, o hip-hop ele sempre teve, né? É um dos maiores movimentos do mundo, se não o maior, né? E é um movimento que salva vidas, né? Eu sou um cara que fui revolucionado por causa do hip-hop, né? Por causa do rap. E dentro das escolas agora a gente está conseguindo ter um bom Estão aceitando bem, né? O movimento hip-hop dentro das escolas Como ferramenta de transformação mesmo Uma ferramenta de mudança, né? Uma ferramenta de resgate, principalmente A gente está vendo aí hoje o mundo está O caos que a gente está vivendo, né? E o hip-hop ele sempre teve lado a lado, né? Com os projetos sociais, trabalhando com a educação Então acho que as escolas estão aderindo bastante ao movimento O livro a princípio ia ser um livro independente, né? Como nós do hip-hop trabalhamos muito, né? Na independência, na nossa luta de ar e tal Mas a Rosane Casco é uma contadora de história É uma produtora cultural aqui da cidade Apostou, né? Acreditou no trabalho E juntamente com a Via Pampa está assinando o livro, né? Então é um livro também que conta com a capa, né? Fotografia do Marcos Dornelis Que é o cara que trabalha comigo aí Ele é da MD Corporação Aqui de Cachoeirinha também Que trabalha nos meus videoclipes Book trailer e tal É um cara que vem se destacando na fotografia, né? Nos eventos E também tem as ilustrações de um cara Que também foi essencial para o trabalho, né? Que é o Márcio Ramp Que é um ilustrador, né? É um ilustrador, um cara que tem livro também, né? E participou também do livro Sei onde quero chegar Atrás do sonho eu fui Isto não dá para negar Se fiz certo ou errado Não deu para controlar Com o mundo em meus ombros Difícil não tombar Perdi a conta De quantas vezes tive que levantar Bom, eu estou aqui com o pessoal da DSM Para a gente poder bater um papo Então com essa galera Que saiu do Uruguai Já sendo indicada para prêmios, né? Com o primeiro disco de vocês Sim, tá É uma participante nesse primeiro álbum Foi eles e a Sofie Que é... Sim, é um disco Você sabe que nós três Liber, Sofia, nossa primeira cantante e baixista E eu Junto a Diego Barón, Le Garage Gravamos muito rápido e de coração E o conseguimos incluir É, o álbum ficou nomeado O melhor álbum de Punky Com quatro bandas mais Que são muito boas lá E é uma surpresa para todo mundo Para mim, para eles Ninguém esperava Conta um pouco dessa história para nós, Jonas Como é que foi fundada a DSM, então? Bom, a DSM nasceu em julho do ano passado E em seguida Santiago nos fez um videoclip O oficial do vídeo O mandamos ao Brasil Alguns contatos E conseguimos uma pequena gira E este ano Voltamos a seguir esse trabalho DSM tem um ano de trabalho Um disco Uma gira por Argentina Hoje à noite Hoje à noite é esteio Esteio E amanhã é um festival de Sapucaia Bacana Semana do Rock E vocês estão lançando o segundo álbum Agora com essa formação É, a gente está montando o álbum Vamos voltar lá no Uruguai A acabar de fazer os últimos retos Os detalhes E qual é a ideia da DSM? O que significa essa sigla? Enfim, qual é o conceito, então, por trás da banda? Bom, DSM é um manual de psiquiatria que diagnostica as enfermedades mentais Mas mais além da música É um conceito de isso De gerar algo melhor para a gente E é uma palavra muito usada hoje em dia Usar a palavra revolução Mas nós queremos fazer uma revolução Então, DSM, aparte de ser punk e rock Ou hardcore Ou rock and roll Também significa revolução Basicamente isso DSM igual revolução Perfeito E contatos de vocês, o pessoal Encontra vocês nas redes sociais Sim, tem no Facebook No Instagram No Bungie Camp Não sei como se fala em português Assim mesmo Aí está o primeiro álbum No Facebook é DSM Rock E no Instagram é DSM.Rock 77? Não DSM.Rock E no BATCAM é DSM.Rock77.BATCAM.COM Perfeito Então, galera Muito obrigada pela presença E a vocês Obrigado Muito obrigado 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 por todos Nuestros amigos novos brasileiros A nossos amigos uruguaios Que nos estão vendo Um abraço Mamã e irmã Eu estou aqui Lindo Ótimo Bom, antes da gente encerrar o programa A gente quer lembrar que amanhã Sábado, às 10 horas da noite Tem um especial sobre o João Gilberto Que a TV Cultura de São Paulo Produziu em 1994 Ou seja, há 25 anos Uma boa maneira de reverenciar esse Que foi um dos maiores músicos do Brasil Não perca então Amanhã, a partir das 10 horas da noite A gente vai ficando por aqui Lembrando que a reprise deste programa É hoje à noite, às 11h30 E a gente volta na segunda-feira Ao vivo, às 6h da tarde Tenham todos um ótimo final de semana E a gente ouve mais da DSM Tres mil Que me de la sesión Olá, cabina En mis veas Venga, en la enfermedad En este manicomio Não deixo de pensar Venga, eu me fui Un ratito desde aqui E agora que volvi Já não vou irme mais Venga, eu me fui Venga, eu me fui Un ratito desde aqui Doi, 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 doi Venga, eu me fui E agora que volvi E me ganha por me dar E este Manizomio Não deixo de pensar Nena, eu me fui Um rato e todo desde aqui E agora que volví Eu não vou ir mais Nena, eu me fui Um rato e todo desde aqui E agora que volví Eu não me verás Agora Manizomio Manizomio Um rato e todo desde aqui Manizomio 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 Manizomio